Declaração do Ministro de Defesa no Interior, Interino Filomino Paissão Rato, a foi remata em encontro ao Presidente da República, Francisco Guderz Luolo, semana-ne e a Palácio Presidencial para o PT-Dili. Filomino Paissão Rato, Tambauzete, Nangri-Hongrua, Oruanru, Nbella Passaona, obrigatório o governo decide suspender o recrutamento do membro FF-Retili, Tamba-la-ia despesa. Maibim Ministro de Defesa no Interior, Interino, ne afirma, o processo de recrutamento nesse que continua, mas becerra em orçamentos e alastar o turma aí. Pois, quando vai recrutamento, a gente está até não, enquanto o orçamento não é lá, lá sai e tem que suspender, porque tem lá a despesa para depois, cobre a despesa, sendo mais acelhado por causa do recrutamento. A auxilora vai conseguir ministros, mas em princípio, o orçamento é até lá. Becerra em orçamento, portanto, a situação agora é resolvido, e depois da solução, ele também é lá, com certeza. Isso é uma parte que se propõe, forçamente. Antes, na Comissão para Recrutamento, o FFDT-Lifon distribuiu o formulário Ramoto-Carrion-Sanure-Seng-Ida para o município-Sanure-Sengrua, inclui região administrativa especial o Ecusi-Ambeno. Ter plano de recrutamento, o FFDT-Lifon, Tinangli, Ramoto-Katoshnen. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen. Tito Livio, Giamen.